Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, mais parcerias aí do universo tradicional com o das criptomoedas estão começando a surgir Isso pode sim impulsionar o Bitcoin em vários aspectos Então vão comentar aí a respeito do que o PayPal e a Led estão fazendo nesse exato momento Já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante E aqui na descrição vai ter o link aí referente ao meu treinamento que eu desenvolvi Para te ensinar a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas, seja com renda passiva ou trade Então, dito isso, vamos comentar aqui a respeito do ocorrido Veja só, a Ledger vai permitir compra de Bitcoin e Ethereum com o uso do PayPal Então a Ledger é a empresa fornecedora de carteiras físicas de criptomoedas, também conhecida como Hard Wallet Está lançando uma parceria com o PayPal, permitindo que os usuários adquiram criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin Essas aquisições serão transferidas instantaneamente para suas carteiras Ledger, eliminando etapas intermediárias Para os usuários que já realizam transnações com criptomoedas usando o PayPal, as compras no aplicativo Ledger Live não exigem verificação adicional A solução foi projetada pensando tanto no novato quanto no especialista em criptomoedas E tem até o videozinho aqui que eles divulgaram a respeito disso, a respeito da parceria E daí, a primeira coisa que eu penso a respeito disso, não o impacto no mercado, mas que vale a pena você entender É que isso daqui não vale a pena, isso daqui é uma grande bosta no sentido de quem já entende como o mercado funciona Se você já sabe comprar e vender criptomoedas, se você não tem dificuldade nenhuma, se você não tem medo desse mercado Isso daqui não tem utilidade nenhuma, cara, grande bosta, tá ligado? Por que? Primeiro ponto, quando você trata de Bitcoin e criptomoedas, a ideia é a questão do anonimato A ideia é você ter o distanciamento em relação ao governo, em relação ao estado e tudo E a partir do momento que você utiliza uma instituição centralizada como, por exemplo, o PayPal Você tá quebrando essa cadeia, né? A Ledger, beleza Ela não vai passar dados seus para o governo, até porque ela não tem esses dados Mas agora, a partir do momento que você passa por dentro do PayPal, daí isso já passa a não fazer sentido Mas daí talvez alguém se pergunte assim Ah, mas e Marcos, e se por acaso eu não me importo com essa parte de anonimato Eu não me importo com essa questão de alguma corretora, alguma empresa ter acesso às minhas informações Basicamente, se você não se importa com isso, né? Então, ainda assim, não vai ter utilidade pra você Por que? Os preços que você vai pagar em relação a taxa são mais caras do que as praticadas Até mesmo pelas corretoras centralizadas e descentralizadas Então isso daqui não vale a pena nesse aspecto Mas ainda assim, Marcos, por que cargas d'água, então, você vê como positiva essa parceria? Eu digo a você que isso, até certo ponto, é positivo Pelo fato de que a gente tem, nesse momento, mais uma oportunidade Mais uma parceria que acontece no mercado Mais algo que esteja aí pra promover Bitcoin e criptomoedas Então é a mesma coisa quando a gente fala a respeito de fundos de investimento Que tem exposição aí em porcentagem, 10% de Bitcoin, 100% em Bitcoin Isso daí faz sentido financeiramente você ter? Não, não faz sentido Só que o que acontece é que muitas pessoas têm uma cabeça extremamente fechada para as criptomoedas Ainda tá na década passada, ainda tá talvez no século passado E essas pessoas não conseguem simplesmente trabalhar com uma nova tecnologia Se não tiver o aval de uma empresa que ele já conheça Então, nesse sentido, embora o PayPal não seja uma empresa tão antiga Assim, ela também não é tão novinha Ela já tá rodando aí há um tempo Ela já é bem conhecida quando se trata de pagamentos online, principalmente Então, por conta disso, a presença do PayPal, que já tava no mercado das criptomoedas Fazendo mais parcerias em torno de Bitcoin e criptos É algo que pode ajudar a imagem do mercado cripto Eu vejo isso daí como muito positivo Tanto é que a gente vê que hoje o preço do Bitcoin Ele ainda é muito influenciado por conta daquilo que tá acontecendo no mercado Então, de repente, alguém fala algo negativo em torno do Bitcoin Então, você já começa a ver oscilação no mercado Alguém fala algo positivo e influencia o mercado Você vê movimentação E o que importa é a gente ver o preço subindo e descendo Porque se ele não oscila, a gente não tem como ganhar dinheiro O trader, por exemplo, ele faz dinheiro tanto na alta quanto na baixa Mas, no período de lateralização, é o maior sofrimento que existe Ou é o momento que a gente menos opera, menos trabalha Mas fica naquela expectativa do mercado, enfim, ter alguma resposta, ter alguma oscilação E quando se trata de notícias sobre esse assunto Do mesmo modo, se você não vê gente falando Se você não vê parceria acontecendo Se você não vê o negócio se movimentando A probabilidade de estagnação e, por consequência, as oportunidades Acabam diminuindo Então, nesse aspecto, eu vejo como positiva aí Essa parceria que tem do PayPal com a Ledger Porém, aí que tá o pulo do gato, né? A Ledger já perdeu muita credibilidade Porque tava querendo fazer essa história aí de recuperação de chave De acesso a criptomoedas E justamente isso é onde pode morar o perigo É onde talvez ela esteja... Tem algum método de recuperar a chave dos usuários E o governo sabendo disso, né? Opa, ó Tem usuário tal e tal e tal Ele tem carteira Ledger Ledger, por favor, manda aqui os dados Manda as informações Mas até então, a gente não sabe exatamente Como isso vai funcionar Até que ponto realmente isso é danoso Só que tem uma cara muito ruim Digamos assim, tá? A gente vê que isso pode ser uma quebra do anonimato e tudo Mas a gente não sabe quais são as consequências E o que realmente tá por trás de tudo isso Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido E até mais